Olá, seja bem-vindo ao curso de Reiki o SUI nível 3A, a realização. Meu nome é Alexandre Demagrizi, eu sou terapeuta holístico e mestre de Reiki. Bem-vindo ao nível 3A do Reiki. O nível 3A de Reiki é conhecido como o nível da realização, da consciência ou mestrado interior, onde o novo símbolo colocado nas suas mãos vai facilitar o processo da energia Reiki se estender ao nível espiritual. Então, o nível 3A de Reiki é chamado de mestrado interior, ou seja, o Reikiano se torna mestre de si mesmo, também chamado de nível da realização ou da consciência. E o aluno receberá um novo símbolo em suas mãos, que é o Daikumiô. Este nível tem o significado de autoconhecimento, no seu sentido mais amplo, promovendo assim uma conexão maior e mais facilitada com o nosso eu superior, com o nosso Deus, com a nossa consciência maior. Então, neste nível 3A, o Reiki atinge o nível espiritual. Então, a conexão com o nosso eu superior, ela se torna mais intensa. Passamos a interagir de uma forma ainda maior com o universo que nos cerca. A energia pode ser enviada para um grupo de pessoas, para uma região específica, ou para o planeta inteiro. Então, a nossa responsabilidade também, como Reikiano, como terapeuta, ela fica maior. Nós nos tornamos, assim, agentes regeneradores planetários. E o símbolo que é aprendido no nível 3A, que o aluno recebe após passar pela iniciação, é o Daikumiô, que está aí no slide. O Daikumiô é este símbolo, contendo aí ao todo 17 traçados. Como todo símbolo do rei, que deve ser traçado de forma correta, com todo respeito. E o Daikumiô, ou DKM, é o quarto símbolo, elemento ar. Ele é o símbolo da realização, é o símbolo dos mestres. Podemos traduzir o como? Nos levando de volta a Deus, ou Deus, grande ser do universo, brilhe sobre mim e seja o meu amigo. Então, a utilização desse símbolo vai possibilitar uma conexão imediata e mais facilitada entre o eu físico e o superior. Portanto, o seu uso é indispensável na sintonização de novos reikianos. Então, nas iniciações de reiki, quando você chega no 3B, que é o mestrado, você vai aprender como iniciar novas pessoas, novos reikianos. Então, em todo o processo de sintonização do reiki, o sui, você utiliza o Daikumiô como símbolo. Entre outros, né? Mas ele está presente. Ele possibilita a manifestação da consciência cósmica, de nossa ligação com o universo, com o cosmos e com todas as formas ali existentes. O Shokurei, que nós aprendemos lá no nível 1, ele atua mais intensamente no corpo físico. Então, nós temos o Shokurei no primeiro nível. O Seireki, no segundo nível, ele vai atuar mais no corpo emocional. E o Honchase Shonen, no corpo mental. Já o Daikumiô, ele atua mais intensamente no corpo espiritual. Então, nós fechamos aqui os quatro corpos, né? Trabalhando assim de uma maneira completa e holística. O corpo físico, o emocional, o mental e o espiritual. O Daikumiô nos possibilita acessar a sabedoria infinita e limitada, que está disponível para todos nós e conecta o receptor diretamente com a fonte, né? Com o universo, com a energia do eu superior, o nosso self, a nossa alma. Os símbolos, assim como a caligrafia no Reiki, tem algumas diferenças, né? Que variam de pessoa para pessoa. Isso foi devido ao longo da história, os mestres foram passando para seus alunos, né? Os símbolos. E, antigamente, eles eram... não eram passados, na verdade, né? Eles ficavam ocultos, né? E, assim, os alunos... cada aluno que era iniciado escrevia os símbolos de uma maneira diferente. Daí, essa grande variedade aí de diferenças, né? De símbolos, para o mesmo símbolo. O que importa é a atitude e a intenção, no momento da ativação do mesmo. O Daikumiô é o que apresentou o maior número de versões. Mas todas essas versões são igualmente eficientes. Então, qualquer coisa, vocês podem utilizar a versão que está na apostila. Que eu vou passar para vocês na iniciação. Então, aqui vocês percebem, aqui, seis tipos de Daikumiô, né? Seis versões diferenciadas do Daikumiô. Agora, as aplicações de Reiki, quando você for se auto-aplicar o Reiki, você vai adicionar o símbolo 4, que é o Daikumiô. Então, em qualquer aplicação, tanto presencial quanto à distância, ou em você mesmo, ou em alguém, você vai usar a sequência 4, 3, 2, 1. Então, você vai traçar no ar, sempre nessa sequência. Daikumiô, Honchaze Shonen, Seiheki e Shokurei. E você pode adicionar esse símbolo no caderno, na caixa de Reiki, para ampliar sua atuação. Também em práticas espirituais e meditativas. E a utilização dele é da mesma forma que os demais símbolos, já aprendidos no Reiki. Você vai traçar com uma das mãos, ou mentalizá-lo. Vai pronunciar o seu nome três vezes. Daikumiô, Daikumiô, Daikumiô. E vai começar a continuar a aplicação com as mãos em forma de concha. Quais são as técnicas que nós podemos utilizar no Reiki 3A? A primeira técnica que eu vou explicar agora é a ativação dos canais energéticos. E no Reiki a gente tem os Mudras. Mudras são movimentos mágicos e místicos utilizados por sacerdotes brâmanes e budistas durante determinadas cerimônias e cultos. Então o Mudra é um movimento místico, muito utilizado em práticas também energéticas. Dentro do Reiki nós temos um Mudra que vai utilizar em conjunto com o Daikumiô, que é o símbolo que você vai ser sintonizado. O Chakra Coronário é o elo entre o nosso corpo físico e a realidade cósmica ou energia superior. A abertura desse Chakra possibilita a abertura da consciência, proporcionando assim uma visão global do Universo. É um caminho de crescimento e evolução espiritual. Então quando você usa essa técnica de ativação de canal energético, você vai abrir a sua consciência em uma forma mais ampla, juntamente com o Chakra Coronário. Então essa técnica permite uma melhor sintonia e captação energética pelo Chakra Coronário. E só quem pode fazer é o Heikiano no nível 3A. Então após você ser iniciado, então quem não é iniciado não pode fazer ainda isso. Então por isso que é importante você primeiro ser iniciado, para depois fazer essa ativação. Como é que é a ativação? É simples. Você vai juntar os dedos anelares, médio e polegares de cada mão. Os dedos indicadores e mínimos devem permanecer esticados. Então aqui na figura do slide está mostrando como é que deve ser feito. Você vai juntar as duas mãos, né, e dobrando os dedos dessa forma que está aí, esticando o dedo mínimo e o indicador. Vai encostar uma mão na outra, né, os dedos esticados na mão direita ficarão sobre a mão esquerda. Vai levar as mãos para o alto da cabeça, da forma que está aí, com os dedos polegares se tocando, e vai tocar os polegares no chácara coronário, no meio da cabeça. E aí você vai desenhar mentalmente, no topo da cabeça, os símbolos 4, 3, 2, 1, ou se você quiser traçar, também pode, e vai imaginá-los entrando dentro do chácara coronário. E vai ficar nessa posição por 3 minutos. Tá, então, com essa técnica, você abre o chácara coronário, né, para captar maior quantidade de energia. E a sua conexão também com o superior, ela é intensificada. Então, é, basta fazer isso uma vez, mas quando você tiver também necessidade de refazer, pode também. A segunda técnica é o reequipar a multidões, grupos ou regiões. Então, no nível 3A, a gente pode mandar reiki para multidões, para grupos de várias pessoas, para regiões do planeta que estão em conflito, que estão em guerra, por alguma razão. Então, é uma poderosa técnica dentro do reiki, porque ela vai tratar a consciência coletiva. podemos utilizá-la para levar ao padrão vibratório também, de presídios, bares, orfanatos, escolas, favelas, florestas, tsunamis, terremotos. Então, diversas situações conflituosas e críticas. E assim, a gente vai amenizando os efeitos deletérios desses acontecimentos, e também conscientizando a humanidade da sua responsabilidade dentro do processo. É um processo aí de paz, de harmonia. Então, é muito bacana, muito interessante essa aplicação. E você poderá fazer após ser sintonizado no reiki 3A. Como que se faz? Então, aqui tem um passo a passo, que também está na postilha do curso, da qual vocês vão adquirir aí com o curso, com a iniciação. Então, mentalize a intenção de se harmonizar com o grupo, com a região, com o país, ou a multidão. Traço Daikomyo, mais o seu nome 3 vezes. O Honchaze, Shonen, nome 3 vezes. Seheki, pronuncia o nome 3 vezes. E você vai direcionar a energia falando 3 vezes o seguinte. Estou enviando a energia reiki para um grupo, ou região, ou país, tal, para contribuir com a sua harmonia, equilíbrio e pura, e que ela seja recebida conforme a necessidade. Traço Shokurei, mais o nome 3 vezes, e envie reiki, usando aí a técnica da redução, por 5 a 15 minutos. No final, agradeço a oportunidade de participar deste serviço. Então, você visualiza o grupo, entre as suas duas mãos, e manda por redução. A próxima técnica é o reiki para o planeta. E ela funciona da mesma forma que para multidões. Você vai, então, agora enviar reiki para o planeta Terra. Então, é da mesma forma. Você vai mentalizar essa intenção, vai traçar o Daikomyo, o Hon Shaze Shonen e o Se-reiki, com seus nomes 3 vezes. E vai falar o seguinte, também 3 vezes. Estou enviando energia reiki para o planeta Terra para contribuir com a sua harmonia, equilíbrio e cura, e que ela seja recebida conforme a necessidade. Traço Shokurei, mais o nome 3 vezes, permaneça enviando reiki por uns 10 minutos, 5 a 15 minutos, e agradeça. Então, é bem simples e poderosa, né, essa técnica. Porque você está harmonizando, ajudando a harmonizar o planeta e a humanidade. Então, faça aí sempre que você quiser intuir, visando o bem maior. A próxima técnica está dentro do reiki tradicional japonês do Mikau Sui. é o Hesô Shiryô Ho. Hesô Shiryô Ho é uma técnica de aplicação de reiki pelo umbigo. O umbigo, no caso, é o Hesô. Hesô é umbigo. Então, a gente pode, olha só que bacana, a gente pode, através do dedo médio colocado dentro do umbigo, pressionando levemente por alguns minutos, até sentir um pouco com a sua pulsação e equilíbrio, você poderá enviar reiki para todo o seu corpo somente pegando no umbigo. Olha que bacana. Então, fecha os olhos, sinta a energia reiki saindo pelo dedo do médio e se espalhando por todo o seu corpo. Fica assim por três minutos. Uma forma alternativa também consiste em colocar a mão cerca de cinco centímetros acima do umbigo, focalizando a emissão do reiki para dentro do seu corpo. Então, Hesô Shiryô Ho é a aplicação de reiki pelo umbigo. É simples e eficiente. Para facilitar isso, você poderá traçar os símbolos quatro, três, dois, um, antes de colocar o dedo médio dentro do umbigo. traçou no ar, coloca o dedo no umbigo ali, né, e sinta toda a conexão, o fluxo de energia por todo o seu corpo se espalhando. Então, é bem relaxante, faça, experimente, que é bem bacana. Você vai perceber que você está enviando reiki para o seu corpo se auto-aplicando, né, usando apenas o umbigo. Giyoshi Ho Giyoshi Ho significa método de cura com os olhos. Você sabia que você pode enviar reiki através dos olhos? É isso mesmo. Com a prática do reiki, com a experiência, né, percebe-se que a energia não flui somente pelas mãos, mas por todo o seu corpo. É isso mesmo. A essência dessa técnica é que o olhar compassivo, a compaixão, não, amor, cura. Assim como o olhar de Jesus, de Maria e da deusa com a Ani. Então, como é que você faz isso, né? Simplesmente você vai olhar fixamente com intenção para alguma pessoa, para alguém, para alguma situação, com os olhos relaxados, fixos, e vai irradiar amor e compaixão para aquela pessoa. Se quiser, veja no local ou na pessoa para onde você está enviando a energia com os olhos, os símbolos do reiki já lá desenhados. Então, você pode desenhar mentalmente o símbolo 4, o 3, o 2 e 1. E ficar ali olhando para a pessoa, né, fixamente por uns 3 minutos. Bem interessante, tá? Bem, você pode também fazer a meditação com o Daikomyo. Então, aqui está o passo a passo. Sente seu dedo desconfortavelmente com os olhos fechados, as mãos e pernas estendidas sem cruzá-las. Respire lentamente, profundamente, 3 vezes. Visualize ao inspirar que o Daikomyo desce através do topo da sua cabeça envolto por uma luz branca. Imagine-se vestindo o símbolo. Retenha a inspiração por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Repita o processo durante alguns minutos. Então, é muito simples e eficiente. Meditação com o Daikomyo. Só para relembrar que está a linhagem do Heikyo Sui tibetano, que começa lá com o Mikau Sui e termina comigo, Alexandre Demagrisi. Tá aí, então. Encerramos a aula do Heikyo Sui nível 3A. Espero que você tenha gostado. curta, comente, compartilhe. Deixe aí o meu e-mail e meu site. Qualquer coisa, quem quiser fazer o curso, entre em contato comigo. Namastê. E aí,